Muito obrigada Sr. Presidente, muito obrigada Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Sra. Deputada Isabel Rodrigues, relativamente às questões associadas ao combate à corrupção e à estratégia anticorrupção, a estratégia tem na sua própria estrutura uma dimensão que é uma dimensão que se refere aos chamados, à célebre, à vexata questão dos meios. E ao nível dos meios, como eu já referi, não só nós reforçamos a capacidade, não só reforçamos os efetivos no que diz respeito a mestranos do Ministério Público, temos-lo feito todos os anos e vamos continuar a fazê-lo, mais do que isso, melhoramos as condições daqueles que trabalham na área da investigação criminal e, simultaneamente, estamos também a aumentar os meios na Polícia Judiciária. O concurso de senha que se referiu, era um concurso que devia ter terminado já este ano, a expectativa que temos é que termine efetivamente para que os novos inspectores iniciem funções em janeiro. E no próximo ano, a perspectiva é que no próximo ano possamos abrir um outro concurso, de forma a equilibrarmos no fundo a situação. Mas eu diria que não se trata só de inspectores, é importante também nós pensarmos na outra dimensão, que é a dimensão presencial. Essa dimensão é de facto tão ou mais relevante do que a dimensão inspectiva e essa precisa também de ser reforçada. Daí a ideia do recortamento de 30 especialistas para o próximo ano. Relativamente às questões do PES e dos administrativos, eu quero recordar relativamente aos tribunais administrativos que, na altura em que se fez a reforma dos administrativos, houve um debate em torno disso e houve um consenso, diria, maioritário sobre as medidas que devíamos adotar. Eu acho que as medidas têm de ser tomadas em 2019, precisamos ainda de as deixar respirar um pouco para fazermos a avaliação. Não podemos tomar uma medida, uma medida tomada no fim de 2019 não pode ser avaliada no final de 2020. Precisamos de algum tempo, precisamos de deixar e vamos esperar pelo próximo ano para ver como é que as coisas correm e nessa altura obviamente tomaremos novas medidas se isso se mostrar necessário. Agora, não sou favorável a uma inflação de medidas que deixam os próprios operadores com dificuldade na compreensão e na operacionalização. No que diz respeito às questões relacionadas com o sistema prisional e de reinserção social. Eu gostava de chamar a atenção para o seguinte, basicamente nós reduzimos, independentemente daquilo que aconteceu agora no contexto da pandemia, houve uma redução significativa da população prisional com a reforma relacionada com as penas curtas. Deixamos de ter sobre a votação. Gostava de chamar também a atenção para que houve um reforço importantíssimo dos cuidados de saúde em meio prisional e houve uma alteração do modelo de prestação de cuidados de saúde em meio prisional. Gostava de chamar a atenção para o reforço que houve de guardas. Gostava de chamar a atenção para a preocupação que temos tido em igualizar o ecossistema dos estabelecimentos prisionais, associando à componente de guardas prisionais, a componente de reinserção social e o nível de recrutamento que temos feito em matéria de técnicos de reinserção. Nestes últimos anos, nós temos um salto positivo de mais 88 técnicos, entre técnicos superiores de reeducação, técnicos presicionais de reeducação social e técnicos superiores de reinserção. Quero também chamar a atenção para o fato de, apesar deste último surto, nós termos tido um grande êxito no que diz respeito à resposta que demos à Covid em ambiente prisional. E dizer-lhes que, com exceção daquelas situações em que foi totalmente impossível, nós mantivemos a atividade. A atividade escolar mantém-se e mantivemos a atividade sempre que foi possível e as instituições com as quais trabalhamos aceitaram manter a atividade no interior dos estabelecimentos. Muito obrigada.